As pessoas acham que, na época, na época não, pra mim até hoje é um ídolo, mas que eu deixei, né, pelo fato dele ter esse cabelo, né, cumprido. E não, não foi por ele, né. Eu me lembro que eu, Juliano, Chapinha e o Douglinha, uns amigos de infância, cresceram comigo em americano. Nós fizemos uma brincadeira de deixarmos, né, o cabelo crescer pra ver como ficava. E aí nós deixamos, nós começamos, nós começamos e nisso foi indo um ano, dois, dois, isso e aquilo. E aí os meninos não aguentaram, né, suportaram até um certo ponto e aí eles foram e cortaram e eu fui gostando, né, fui gostando. E aí comecei a fazer tranças, comecei a fazer, né, outros tipos de mudanças no cabelo e aí acabei optando por deixar crescer, né. E justamente nessa época, porque eu deixei antes e justamente nessa época, pô, começou essa comparação. Em todos os clubes em que eu chego e eu faço questão, né, que as pessoas frisam isso, eu sou o primeiro a falar. Falei, ó, pelo amor de Deus, vocês não esperem futebol de Ronaldinho porque, pô, senão nem aqui, né, de fato eu estaria. Então, quem faz parte hoje é o Celsinho e não esperem que o Ronaldinho, né, então fica, positivamente não me rendeu a nada. Agora, tem o lado contra, né, que muitas pessoas entendem e outras de fato não entendem.